Por quanto você estaria disposto a vender a sua folga da semana e trabalhar com a plataforma do iFood ligada nesse dia? Bom, enquanto você pensa antes de falar aí, eu quero te contar que quando eu abri o meu primeiro restaurante, há mais de 10 anos atrás, eu fechava toda segunda-feira. E foi assim durante meses. Só que como eu estava de folga, eu sempre andava pela cidade para ver o que estava acontecendo. Eu saía de carro e passava na frente de todos os restaurantes concorrentes. E olha só, veja que coisa mais curiosa que eu acabei descobrindo acidentalmente. Eu vi que quase todos os meus concorrentes estavam de portas fechadas na segunda-feira. Eles aproveitavam então para tirar folga, para dar folga para os funcionários e para descansar um pouco, né? A vida do dono de restaurante é dureza. Mas fazer compras, trabalhar a parte financeira do seu restaurante, aproveitar esse momento de descontração com seus familiares, tudo isso é sim muito importante. Mas eu quero te mostrar uma oportunidade que talvez você não esteja enxergando. Depois de poucas semanas, eu descobri que eu estava cometendo um erro gravíssimo, que talvez você também esteja cometendo. E olha só, pelo amor de Deus, tá? Não é porque eu não acredito que o dono de restaurante tem que descansar. Eu acredito muito nisso. Essa, inclusive, é uma das minhas maiores missões. Mostrar que o dono de restaurante pode ter um negócio, mas não precisa ser escravo desse restaurante. Mas voltando ao raciocínio, o erro gravíssimo era que na segunda-feira tinha muitos donos de restaurantes que também descansavam e também fechavam o negócio deles. E eu quero te mostrar que na segunda-feira a concorrência é muito menor. Tanto no iFood quanto fora dele. Você precisa funcionar de todos os jeitos na segunda-feira, tá? Você vai vender muito mais do que você vende hoje. Isso ajuda a pagar os seus custos fixos, os custos do seu restaurante. E a sugestão é que você tenha um supervisor, que você tenha um gerente para te ajudarem no dia em que você estiver descansando. E se você me falar, Marani, mas eu ainda não tenho condição de colocar alguém para me ajudar nos períodos da minha ausência. Então deixe para fechar o seu restaurante de delivery na quarta-feira. Esse é o dia mais apropriado para você deixar de funcionar. Isso porque muita gente faz happy hour, muita gente sai para bares e restaurantes para assistir jogos de futebol e para fazer uma confraternização. Então, se for para fechar, que seja na quarta-feira. Por outro lado, se você trabalha com almoço, essa não é a melhor estratégia. Talvez seja necessário analisar o ambiente onde você trabalha. Se for em uma área comercial, por exemplo, fechar nos fins de semana pode ser mais assertivo, tá? O que você precisa entender é se o seu cliente está em casa, está no escritório, qual é o tipo de cliente que você atende. Se, no seu caso, é o almoço de todos os dias para residência, talvez o ideal é não fechar nenhum dia. Então, observe a sua concorrência, observe aí o ambiente que você trabalha, quem é o seu cliente ideal para ver qual é o melhor dia de folga para você. Nem sempre vai ser na segunda-feira. Escreve aqui abaixo para mim os comentários, me conta que dia você tira folga aí no seu negócio. Eu estou doido para aprender com você.